Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! A todos vocês, uma excelente noite! Quem nos fala aqui é o Carlos. Pessoal, que dia fantástico! Que dia top aí na sala VIP! Hoje foi bom demais, pessoal! Hoje tranquilo aí pra quem segue o nosso Operacional Arrisca, sem calor algum, todo mundo no gain, tá, pessoal? De uma forma simples e objetiva. Você que assistiu aquele vídeo, pessoal, do dia anterior aí, com análise de probabilidade pra hoje, pro pregão de hoje, aí você viu mais uma vez aí a assertividade do simples que funciona todos os dias. Sem enrolação, tá, pessoal? Vamos sempre direto ao ponto, mostrando pra vocês aí que o simples paga e paga todos os dias. Fazendo a mesma coisa todos os dias, nós conseguimos aí extrair do mercado o nosso, seja ele em pontos, percentual ou até mesmo financeiro, beleza? Mesmo você que tem pouco, você consegue extrair aí do mercado dentro da sua realidade, a sua meta. Caso você ainda não conseguiu virar a chave nem ter consistência. Como eu sempre digo aí, o canal foi feito com o intuito de te ajudar. Agora, se você realmente quer aprender o meu Operacional, aquilo que me fez virar a chave e ter consistência no mercado, eu posso compartilhar com você numa sala exclusiva VIP, tá bom? Sala VIP hoje com 60 alunos que operam todos os dias comigo, fazendo a mesma coisa, onde eu compartilho a minha tela, explico o operacional, alvos, risco, como você pode gerenciar e surfar uma tendência. Seja ela fazendo parcial ou não, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Você que chegou pela primeira vez aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal. Vamos juntos rumo à consistência. Como eu sempre digo, pessoal, ler gráfico parado, igual outras pessoas sempre dizem aí, ah, ler gráfico parado é mole, né? Depois que o gráfico já rolou, depois que o mercado já aconteceu, é mole, beleza. Mas fazer como análise, como a gente faz aqui, de probabilidade para o dia seguinte, aí já precisa aí, tempo de tela, já requer aí uma visão apurada, tá bom, pessoal? Dentro do movimento, da dinâmica que o preço faz todos os dias, beleza? Isso a gente vem fazendo aí todos os dias nos nossos vídeos. No vídeo anterior, você vai ver que eu coloquei esse canalzinho aqui, ó, essas duas linhas aqui como um canal e eu expliquei. Então, eu vou dar uma pincelada no que a gente falou, tá? A gente pegou máxima, mínima, região de 50% do dia anterior, no vídeo que já está gravado, antes de acontecer isso aqui, tá, pessoal? Nós analisamos o passado e, com base neles, nós tiramos aí a nossa análise de estudo para o futuro. E olha o que o preço fez, ó. Olha bem o que o preço fez. Vou vir aqui para o começo aqui para você ver, vou dar o zoom, ó. Preço abriu abaixo do 50%, abaixo do 50% eu falo que é o quê? Venda, beleza? Então, logo de cara aí o mercado já entregou 800 pontos fácil para quem segue a risco operacional, aí, ó. 51 pontos no bolso, 800 pontos no bolso, tranquilo? E nisso o preço volta para fazer o quê? Reteste, volta para fazer pullback desse movimento, ó. Rompendo mais uma vez aqui, ó, uma shortzinha. Se você tivesse colocado aqui uma short, ó, você vai ver que o preço finalizou aqui rompendo. Então, ele volta entregando mais 400 pontos fácil. E logo em seguida aí o preço rompe os 50% e rompe a linha do canal. Rompeu a linha do canal, pessoal? Qual é a probabilidade que o preço vai querer fazer? Olha lá, ó. Então, olha o que o preço vai querer fazer. Rompeu a linha do canal, como a gente veio falando, ó. O preço acima dos 50%, compra. Mais 500 pontos aqui. Mais 300 pontos aqui. E teve alguém que ainda tentou fazer esse, pegou essa voltinha aqui de 700 pontos. Voltou para cima dos 50, ó. Mais 795 pontos aqui. Voltou para cima, ó. Rompeu a máxima do dia, mais 1.300 pontos. Pessoal, para quem operou de tarde aí também, não deixou de ganhar dinheiro, tá? Meio dia em diante aí, ó. 1.300 pontos. Finalzinho do pregão aí, ó. Mais 590 pontos. Beleza? Rompeu aquela linha do canal, ó. Pô, o pessoal só comprou. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou aqui no dólar. Vamos ver o que a gente falou do dólar no vídeo de ontem, ó. Máxima, mínima, região de 50%, que eu tinha falado que o ajuste estava em cima dos 50%. Lembra disso? Beleza. Beleza. Preço já estava lá, ó. Próximo à máxima do dia. Ó, ele abriu rompendo esta LT, voltou para retestar, ó. Estava aqui essa LT. Voltou para retestar 16 pontos e logo em seguida, ó. Não renovou a máxima, voltou para baixo da máxima, mais uma venda aí de 25 pontos. Depois acumulou, a gente esticou aquela LT que a gente botou no vídeo de ontem. Ó, estilo bandeira, tá, pessoal? Ó, estilo bandeira. Aí fica fácil, pessoal. Olha aí, ó. Olha lá. Topo. Ó o movimento do mercado. Eita! Tá vendo aí, ó? Aí fica fácil, pessoal. Fazendo isso na leitura do price-sect, dentro aí do movimento do mercado, com o mercado aberto. A gente consegue enxergar tudo isso com antecedência, beleza? Aí você vai somando, ó. Ó, soma aí quantos pontos deu da queda. Vamos lá. Mais 28 pontos. E depois, bandeirão de novo. Renovou o topo? Não. Colocava uma LT aqui, ó. Olha lá. Se não renovou o topo, o preço vai ter que fazer o quê? Renovar fundo. Bandeira de novo, ó. Pou! Bandeirinha. Olha lá, ó. Aí fica fácil, pessoal. Olha lá. Vamos pegar o mastro de novo aqui. Vamos duplicar. Eita! Olha lá. Vamos ver quantos pontos. Com antecedência no rompimento aqui, ó. Não atravessou a short, mas 30 pontos. Já chega, né, pessoal? É ponto demais. Beleza? E quem opera tarde aí também pegou mais uma quedinha aqui, ó. Mais 22 pontos. E vamos que vamos. Beleza? Aí você imagina com um contrato, com cinco contratos, com dez contratos. Ou seja, é pegar o seu e dar tchau para o mercado. Não tem necessidade de ficar aqui o dia todo clicando desesperado. Pegue o seu todo dia. Um pouquinho todos os dias. E no final você vai ter aí a consistência dentro de um método validado, dentro de uma técnica, dentro de uma estratégia. Beleza? E aí, pessoal, lembrando que o canal aqui não é dica de compra nem de venda. Espessura, eu uso a dois, tá, pessoal? Cor vermelha, espessura a dois. Então, já tem ali, ó. Máxima e mínima. Região de 50%. Lembrando que isso aqui é só o mapeamento que eu faço todos os dias, tá, pessoal? Lembrando que é só o mapeamento que eu faço todos os dias. E com base aí naquilo que me fez virar a chave e ter consistência, que é o meu operacional, muito simples e objetivo. E muito assertivo, tá, pessoal? Eu ensino lá para os meus alunos na sala VIP. E desde já aproveitando também o pessoal aí que está assistindo o vídeo. Pessoal, já estamos aí amanhã, dia 20, tá? Pessoal que está comigo aí desde o começo do ano de 2022. A galera que está comigo aí desde antes da pandemia, o pessoal que está comigo aí operando, vai ter a oportunidade, tá? Vai ter a oportunidade de continuar aí comigo na sala, tá, pessoal? Continuar comigo na sala. Vamos fazer um pacote aí para vocês, tá? Para você ficar aí comigo na sala VIP, operando comigo todos os dias, da mesma forma. E os novatos que for chegando também, a gente vai bolar o pacotão, tá? O pacote vai ser incluso além do operacional, que já é suficiente para você virar a chave. Mas o operacional, ele é mais para quem vai surfar a tendência, para pegar muitos pontos, né? A gente vai ensinar também a estratégia de scalper dentro do pacote. Então, os alunos novos aí que for chegando na sala, eles vão aprender, além do operacional, vão aprender também a nossa estratégia de scalper. Beleza? Para ficar uma coisa só quando a gente falar na sala, pessoal, o pessoal saber já do que a gente está falando, saber as marcações que a gente está fazendo e falando, tá bom? Para não ficar uns sabem, outros não sabem. Então, vai ser um pacote só a partir de janeiro aí para você que vai entrar na sala VIP, aprender além do operacional para surfar a tendência e ir fazendo parciais no meio do caminho. Você também vai aprender o scalper, caso o dia não esteja tão favorável para surfar, você pode aproveitar aí a consolidação, a acumulação e fazer os seus scalper dentro da nossa estratégia RC, tá bom? Então, vamos lá. Então, já dizendo isso aí, você então vai ter oportunidade. A partir de janeiro, a primeira semana aí a gente vai estar de folga, né? Nós não vamos operar na primeira semana, no caso, a sala não vai abrir, mas a partir da segunda semana aí de janeiro aí a sala já volta a todo vapor, tá? Quem tiver comigo aí a gente vai poder aí continuar na nossa empreitada aí, tirando grana do mercado de uma forma objetiva, simples, dentro da realidade de cada um, beleza? Então, vamos lá. Qualquer coisa, é só me chamar no privado, eu vou ter o maior prazer aí de receber vocês, ver a melhor forma aí para vocês, continuar operando comigo. E se você tem foco e objetivo e realmente quer viver do mercado, eu posso te ajudar, beleza? Tranquilo. Vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui um canal só por curiosidade, ó. Vou pegar esse fundinho aqui no dólar, tela azul dólar, tela preta mini índice. Vou colocar aqui esse fundinho aqui, só por curiosidade. Vou colocar esse canal na cor roxo, espessura 2. Lembrando que eu já fiz o mapeamento máximo e mínima, região de 50%. Essa vermelha aqui sai, essa amarela aqui também sai, já foi já violada. Vou só recapitular aqui, ó, dólar. Você que opera dólar, eu costumo dizer aí que no mínimo um contrato, tá, pessoal? Por cada mil reais aí na corretora, você pode operar aí com um contrato no dólar, sabendo o que está fazendo, tranquilo. Se não sabe o que está fazendo, esquece dólar, foca só no mini índice, beleza? No mínimo aí para cada mini índice, sabendo o que está fazendo, 500 reais na corretora para cada um contrato. Show? Beleza, vamos lá. Doleta máximo e mínima, região de 50%, qualquer lugar que o preço. Qualquer lugar que o preço. Vamos lá, dá uma encolhida aqui, você está vendo aí aquela linha do canal, que é aquela linha amarela. Vou colocar aqui no diário rapidinho, só para dar uma confluência a mais. Beleza, bandeira formada, tranquilo. Não renovou topo, 50% do movimento. Caso o preço queira descer, vim testar o fundo. É só romper essa linha aí do amarela, tá, pessoal? Dessa bandeira, que aí tu já sabe o que ele vai fazer aqui. Quem sabe um W, perna 1, 2, 3 e depois o 4. Ou simplesmente aí, vim deixar um fundo aqui mais alto e pôr para cima. Vamos dar dois minutos de novo. Beleza. E eu vou começar fazendo com o dólar aqui primeiro, tá, pessoal? Dólar. Aqui você vê um W, perna 1, 2, 3. Mesmo que esse fundo aqui seja mais alto, fundo mais alto, não tem problema. Faz um W do mesmo jeito, com fundo mais alto, o alvo é o topo. No caso, esse topinho aqui, da vela 248. Passando daqui, ele vem aqui, 241. E depois testar o 50%. Então, probabilidade para o pregão de amanhã. Vou pegar uma LT, vou colocar aqui dos 50% caindo. Neste topo aqui, como se fosse violado, já rompido. Tá bom? Um meio, 270, 276, por aqui. Esse meio aqui rompeu, voltou a retestar. E agora? Agora ele tem que passar dessa região do meio aqui. Essa aqui. Se amanhã ele abrir em qualquer lugar aqui, rompendo, dando continuidade ao movimento acima desse topo, aí você sabe que o próximo topo é esse, depois esse, por último, 50%. Beleza? Então, vai te dar a oportunidade de compra, para formar o W. Agora, caso o preço queira ir para baixo ou no dólar, caso o preço queira ir para baixo, é só ele abrir aqui perdendo esta mínima vermelha aí, para testar a próxima linha do canal. Ou, quem sabe, a linha amarela que a gente colocou lá no diário, que é aquela bandeira. Então, ele pode bater aqui, volta para testar a mínima, para deixar aqui um topo mais baixo. E, ó, pô, lá na linha do canal. Beleza? Então, vai te dar a venda. Qualquer lugar que o preço abrir acima desta LT aqui, ó, da linha do canal, rompendo 50, ó, é compra. Você vai esperar o reteste, voltar para fazer um teste, deixar um fundo mais alto, ele vai te dar a compra para buscar os próximos topos. Aí, tu olha para trás aqui, ó, um topo, dois topos, três topos, que é a máxima do dia. Caso ele abra com um gapasso, embaixo da máxima, ele desce aí para testar os 50, ou quem sabe a linha do canal vai te dar uma venda. Beleza? Acima da máxima é só compra. Mas aí, como o gap está muito grande, corre o risco de ele voltar aqui nos 50 do mesmo jeito. Somente isso, nada além disso. É isso que o preço faz todos os dias. E a gente está mostrando, na prática, que todos os dias, com antecedência, o que é para as sects, o que é a leitura do preço, do movimento aí que o preço faz todos os dias. Show? Beleza. Vamos para o mini índice. Mini índice, pessoal. Vou colocar aqui uma mínima, tá? Como essa máxima foi violada, eu vou usar a mesma linha verde. Vou pegar uma mínima. Não vou usar esse fundo aqui porque não foi violado. Vou colocar, então, uma outra linha somente aqui na mínima do dia. Vela 3 e 4. Não precisa ser certinho. Cor vermelha, espessura 2. Vou fazer o meu mapeamento porque o simples funciona todos os dias. Então, já tem aqui mínima, máxima. Vou pegar fibo. Não importa de cima para baixo, de baixo para cima. Quero só ter uma confluência aqui, onde fica o 50%. Vou colocar a linha amarela no 50%. Essa está sobrando. Eu tiro. Tiro a fibo. Então, já tem o meu mapeamento. Máxima e mínima. Região de 50%. Amanhã, antes de o mercado abrir, você vai vir aqui em ferramentas, previsão do ajuste. Está vendo aqui? E vai conferir essa linha azul. 106, 170. 106, 170. 1,32. Vou aplicar. Ok. Vou lá conferir de novo. Ferramentas. Previsão do ajuste. 106, 170,32. Pronto. No dólar, a mesma coisa. Você vai lá no dólar. Ferramentas. Previsão do ajuste, 5.316. Aí, eu coloco aqui uma linha rosa, tá, pessoal? Deixa eu ir lá. Linha... Vou botar essa fússia. Espessura 2. E posição 5.316, 70. Pronto. Tá aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Agora, vamos voltar para o índice de novo. Vou pegar uma LT aqui, ó. Da vela 4, da vela 3. Vou passar nesse fundinho aqui, ó. Da vela 67, por ali 85. Vou pegar uma outra desse mesmo fundinho aqui, 286, por ali, ó. E vou colocar lá no fundo da penúltima vela. Tranquilo. Já sei que tá quase no topo. Topo duplo. Pode se considerar um M. Pode. Pode considerar... O M perna 1, 2, 3. Falta 4. A 4, no caso, tem que vir testar aqui esse topo. Depois, esse fundo aqui. E se o preço não quiser fazer isso, é só ele abrir acima dessa LT rompendo a máxima, tá? Probabilidades. Tá bom, pessoal? Vamos para o diário. Você vai ver aí que o preço já estava no fundo, ó. 1, 2, 3, 4. Toquendo no mesmo lugar, o preço precisa corrigir. E se ele precisa corrigir, pessoal, ele vai ter que vir fazer o quê? 50% do movimento aqui, ó. Onde tá essa seta, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Volto por 2 minutos. Sem mistério. Simples assim, tá? Sem enrolação. Direto ao ponto. Tá bom, pessoal? Beleza. Vamos lá. Vou pegar essa linha verde. Vou pôr na máxima. Vou ver aqui a Fibo como é que tá. Vou pegar a linha amarela, 50%. Pronto. Probabilidade, tá? Probabilidade. Vou pegar da vela 244. Vou subir uma outra LT aqui, ó. Nesse pavio, tá? Beleza. Caso o preço no mini índice abra, rompendo essa máxima a qualquer lugar, você pode antecipar o movimento ou aguardar ela retestar para deixar um fundo mais alto. E, ó, ou compra. Que você viu no diário que o preço vai corrigir 50% do movimento de queda. Então, ela volta para fazer o quê? Topo. Buscar topo. Então, acima da máxima é só compra. Caso ele abra em cima da máxima, mas lá já no alvo, ó, ele volta para testar aqui, vai te dar uma vendinha de reteste. Beleza? Acima da máxima é só compra. Caso mesmo que ele abra em cima da máxima e rompa para baixo da máxima do dia, aí ele precisa passar dessas LT, vai te dar venda. Beleza? Para buscar, quem sabe, o ajuste. ou até mesmo esse fundo aqui da 241 ou 50%. Então, abaixo da máxima é só venda. Se ele abrir com um guepão em cima do 50%, ele volta para testar o ajuste e quem sabe essa LT vai te dar compra. E abaixo dos 50% é só venda. Em cima da mínima do dia é compra. E abaixo da mínima também é venda. Somente isso, nada além disso. Como você sabe que o preço no tempo macro já está no fundo tentando buscar 50% do movimento, a probabilidade é para cima, tá, pessoal? Então, acima da máxima, você vai priorizar só compra. Caso você saiba fazer a estratégia de scalp, você pode até vender, mas aquelas vendas certeiras entre sai rápido. Não é para surfar, não é para pegar muitos pontos, tá? Agora, a prioridade, só compra. Beleza? Acima da máxima. Pessoal, é somente isso, nada além disso, que passar de sair eu já estou enfeitando. Espero mais uma vez aí ter agregado algum conhecimento para você, que chegou aqui no canal. Em troca, a única coisa que peço é aquele like, deixe seu comentário, tá bom? O foco é somente te ajudar. Para mim, eu já sei. Show! Como vocês pediram aí o canal, como vocês pediram aí os vídeos de análise de probabilidade para o dia seguinte, para que vocês venham a ter aí uma ferramenta a mais, uma noção da direção da dinâmica do preço. A gente aí acatou e estamos fazendo aí com o maior carinho, para que vocês possam tirar proveito máximo aí do nosso canal. Caso queira participar do nosso grupo do Telegram aberto, grupo do WhatsApp, Instagram, nas descrições dos vídeos você nos encontra. Beleza? Que amanhã, então, venha ser um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de gain. Fiquem todos com Deus!